Givanildo Costa, comunicando Sonhando possuía um filão de ouro O sitiante vendeu a terra que possuía E saiu pelo mundo à procura do veio encantado Pereguinou por várias plagas Utilizou a picareta e feriu as mãos Sofreu desencantos, ruminou amarguras Padeceu, chorou, torturou-se Viajou e viajou Encarecido e enfermo Em país diferente A espera da morte veio a saber Que em sua antiga propriedade preciosa Mina de ouro for encontrada Estendendo riqueza a milhares de mãos Pense, amigo O tesouro da felicidade não reside à distância Rebrilha em você mesmo Basta fazer esforço para saber encontrá-lo Por isso, é que Jesus disse repetidamente O reino do Senhor está dentro de vós Desirante veion El ouro Bien isto vendes si anteron Cai foriris En la monda Seçante la Socitan Minajion Livreadis tra plurai Landoi Usis piocion Cai vundis Laman E revigis Espertis amaretsam Suferis flores In turmentis Voyages Cai voyages Voyages Cai Voyages Lí Gris Jara Cai Marsana En Frendan Lando Attendantilam Morton Exis Que en Sia Malnova Vieno Esti Trovita Or Min Or Mineio Cias Richo Subidenas Miloen Da Laboristo Pense, amigo Tesouro El Felicio Ne Trovijas Malproxime Diloquijas En Viemã Sufijas Colopode Por Gintrovi Tial Por Foie Iesú Diles La Regno De La Signora Estas Interne De Viemã O Reino Mensaje Mediúnica Enviada Pelo Espírito Desencarnado Valério Recebida Pelo Médio Francisco Cândido Xavier Publicado No Livro De Aventrados Simples Em Português Em Tradução Para Esperanto Feito Pelo Esperantista Do Brasil Afonso Allan Kardec Costa Está Entrando No 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 Ar Esperanto A Língua Da Fraternidade Produção Do Departamento De Esperanto Da Rádio Rio de Janeiro Apresentação Givanildo Costa E Esse Bonandá Gravitio Que as outras mentiras Minha Para Pábal Tive Tive Feliz Para No No Varo Com Prenheble Que Há Família No No Varo Tive Há Bono Boni Boneg Minha Carmequino Marlin Martriz Tive Fortas Boni La Família Fortas Boni Boneg E Ela Estou Parada Feliz Evanildo Esse Ano Eu Vou Me Realizar Porque Vou Cada Vez Mais Dominar Esperanto, não ser dominado por ele Ela estuda Esperanto Vai em frente, essa garota não é fácil não Minha amiguinha Minha Junqueira Bonantago, caro lindo La familia Fartasboni Fartas, treboni Sentiu que só tem gente esperta E aquele abraço pra todo mundo Que nos escuta Bonantago Bonangue E nós estamos chegando Com todo ano pra vocês Olha que maravilha, não vai esquecer jamais Do nosso equipo, Fabiano A sua família Elayne, a Lídia A Lídia vai crescer, a gente falando sempre o nome dela Lídia, minha jovem Você quando se tornar cada vez mais adulta Olha o Fernando, garota Fabiano, cuide disso aí, garota Elayne, você também, aquele abraço Aquele abraço também pra quantos amigos Olha, eu tenho alguns amigos Muito legais aqui, olha só Aquele abraço Pro meu amigo José Paulo de Freitas É, lá pros lados Do Meia Eu sei se ele continua sendo Aluno Eu me Eu me do Santos Eu vim e você, garoto Você vai bem? A família vai bem? E assim como o José O José Paulo está bem também Vocês estão bem também? Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço pra todo o pessoal Do Bezerra de Menezes Aí do Meia Também quero mandar aqui Pra minha amiga Marielsa 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 está voltando Rapaz, com toda a pressão De Vanildo Eu agora estou caprichando cada vez mais Isso, garoto Sabia ficar sabendo e escreve do lado Por você não esquecer Jamais Você sabia que o uso do verde Até para os livros Como símbolo de Esperanto E a estrela como distintivo Da esperança Ou do Esperanto Melhor dizendo Começou por volta De mil centros e noventa e três Está lembrado Da sua encarnação naquela época? Nem lembra Pois é Uma novidade Pra você Que maravilha Também Eu quero mandar Aquele outro assunto Olha só Pesquisando também Descobri Aqui uma trova maravilhosa Do Magalde Magalde Não sei se você continua Entre nós De qualquer maneira Já faz algum tempo Olha só o que o Magalde Mandou pra gente Há algum tempo atrás O Esperanto É uma língua Que é dita universal Pois permite A todo mundo Ver o outro Como igual Gostou? Olha pra todos vocês aí Todo mundo é do mesmo time Ah Eu sou dos Estados Unidos Bobagem Eu sou do Brasil Eu sou Filho Nós somos filhos de Deus As encarnações Que nós estamos vivenciando É que É Logal Mas a gente tem que se situar Como Cidadãos Do universo Espírito Não é não Miriam Isso A minha Miriam Minha amiga Miriam Está ali Toda de verde Dizendo Você tem toda razão Pois é Pois é Pois é Ih Que maravilha Estamos aqui a seguir Meu jovem técnico Esperanto Em pequenas doses Esperanto em pequenas doses Uma das mais importantes características do esperanto é a derivação de palavras Por meio de um inteligente sistema de afixos Zamenhof criou a possibilidade de se derivar palavras novas Economizando assim enormemente a necessidade de decorar vocabulário Veja por exemplo Veja por exemplo o prefixo mal Ele forma os antônimos as palavras de significado oposto Granda quer dizer grande Mal grande Mal grande Pequeno Fazila significa fácil Mal fazila difícil Alta quer dizer alto Mal alta baixo É por isso que o esperanto é mais fácil Comunicando Comunicando Givanildo Costa Pois é Pois é Pois é Pois é Para vocês Estamos de volta Você está escutando Você do Facebook Você do Youtube Você do Telefone A minha amiga Marlis está aguardando você A minha amiga Minha Juqueira Aqui da Ilha do Governador Está aguardando você do Facebook Você do Youtube Enfim Entra em contato Gostou do Piu pi Piu pi Gostei Gostei do assovio Foi bem diferente Pois é Estamos aguardando vocês Vamos lá Jovens do meu Brasil Varonil Que maravilha Mas eu fiz um Uma abertura muito legal Que eu achei interessante O moço saiu Tentando a gente que faz isso Eu vou encontrar minha felicidade E sai pelo mundo Dando testadas aqui Ali Sofre Desespera-se E vai Quando um dia Lá em casa dele Lá na casa dele No local onde ele estava Que está todo mundo A família Ou não Ou sim O local em que ele estava Aconteceu E aí filho Muitas das vezes A gente Quem encontra a felicidade Lá fora Tem que ser dentro da gente Quanta gente sofrendo Quanta gente Em desespero Por exemplo Com a pandemia Muita gente desesperada Em seus lares A gente fazendo peça De toda hora A gente dizendo assim Nossa Eu posso ser o próximo A desencarnar Pelo amor de Deus Gente E a esperança Se Deus é nosso pai Ele é amor Ninguém desencarna Fora da hora A não ser o suicida E aí As consequências São imensas Mas fora disso Vamos estar mais atentos Vamos ter fé Vamos ter esperança Vamos para frente Para o alto É muita coisa Para se fazer Vamos fazer como Nosso amigo aqui Ficou desesperado Depois de Encarneceu Encarneceu os cabelos E descobriu que Toda a felicidade Estava dentro dele próprio A gente precisa Se mirar A cada distante A nossa maneira De ser A nossa maneira De pensar A nossa maneira De conviver Com as pessoas Os familiares Então Você está vivendo Bem com os seus familiares Ivanildo Você está perguntando Para você também Né garoto É isso mesmo Claro Naturalmente Pois bem Portanto Prestamos bastante atenção Temos o que a seguir Meu jovem técnico Responda se você é capaz E vocês Nesse quadro Vocês São capazes Ou você é capaz Não tivemos nada Nos dois últimos programas Foi tudo gravado Né Muito legal Os dois programas E Consequentemente Não temos prêmio Para ninguém Mas tem um prêmio Para você Para você Que está no Facebook Para você Que está no YouTube Para você Que está no telefone Vamos lá Presta atenção Pessoal Para a pergunta Valendo aqui Um chaveiro Um chaveiro bonitão Muito bonito Aqui para você Oba Estou junto Estamos juntos Com o símbolo Do Esperanto É Chegar por aí Mostrar Eu sou esperantista E também O livro do Gerson Gerson é maravilhoso Em que nós estamos Passando para o Esperanto Esse livro dele Regressou Numa estrela de luz O Gerson é totalmente Inspirado Vocês vão gostar Os obras do Gerson São muito interessantes Faz a gente pensar Muito Todas fazem Né Mas ele faz coisas Incríveis Ele fez coisas incríveis Como por exemplo Nos caminhos de Jesus E ele pegou E ele pegou uma porção De máximas Máxima não De passagens Com Jesus Em vários livros Contos de Apólogos E outros mais Daquele nosso querido Irmão X Né E fez um livro Maravilhoso Esse aqui É um livro Não assim Mas bastante legal Para você São esses dois prêmios Olha a pergunta Presta atenção Quero ouvir pessoal Olha só Com ela se faz Com ela se faz Suco Geleia E é bastante saborosa Com ela se faz Suco Geleia Doce até Tanta coisa se faz Com ela Não é isso A gente usa muito A dona de casa Daqui do lado Tá doida Não vou dizer não Miriam Digo não Digo não Digo não Dá mais chance Dá mais chance Ela tá dizendo Mais chance Como é o seu nome Esperanto Presta atenção Abel Sol Será que é na opção A Oranjo Será que é na B Camelo Ou será que é na C Deserto E aí pessoal Como é o nome Tem essa fruta Maravilhosa É Já minha Marcia Minha amiga Marcia Você quer que eu diga Não diga não Diga depois Será que é A Será que é B Será que é C Sei não Sei não Temos o que a seguir Meu jovem Pablo A música Alô amigos Aqui Fabiano Henrique Para apresentar mais um lançamento da música esperantista No dia 8 de janeiro Ontem O eterno rei do rock Elvis Presley Estaria completando 86 anos Para homenageá-lo Vamos ouvir um grande sucesso Lançado por aqui em 1962 No filme Feitiço Havaiano O cantor italiano Manuel Passou Can't Help Falling In Love Para a língua internacional O título ficou Minepovas Resigne Enamidi Alvi Que significa Eu não posso desistir de me apaixonar por você Com vocês Manuel Rovere Eu não posso desistir de me apaixonar por você Amém. 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 Continua na simonia. Mais músicas. Rádio Rio de Janeiro. Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje. Clássico da literatura brasileira agora em Esperanto. Japoneses lançam um concurso de vídeos em Esperanto. Pianista recebe esperantistas durante recital em Moscou. Italianos criam um concurso de músicas originais em Esperanto. Um giro pelo movimento esperantista. Congresso virtual de Esperanto movimenta a Oceania. Detalhes dentro de alguns minutos no plantão esperantista. Comunicando Givanildo Costa. Pois é, que bom. Vocês gostaram do Manuel? Manuel é meu amigo italiano lá dos lados da... Não consigo lembrar o nome da cidade. Daqui a pouco eu lembro, hein? Lá da Itália. Ele faz uma coisa incrível. Ele canta música do mundo inteiro em Esperanto. E manda pra todo mundo. Inclusive música do Brasil. E música até do Roberto Cali que passou por Esperanto. Parabéns meu jovem. Manuel. É Manuel Rovere. E aí ele se conhecido no meio artístico como Manuel. Obrigado garoto por essa música maravilhosa. Mas olha só. Nós temos uma poção de gente participando. Olha que coisa legal. Tem desde a minha amiga Marta Sanho. Que está desejando aquele feliz ano novo pra todo mundo. Obrigado minha jovem Marta. A Marta Esperantista de muitos anos. Mara aqui na Ilha do Governador. Obrigado minha jovem. Também eu tenho coisas maravilhosas aqui de várias pessoas. Olha só. Nós temos companheiros desde a Baixada. Olha só. Barreto da Baixada. Obrigado senhor pelas lutas e batalhas vencidas. João Carlos de Caxias diz assim. Então hoje é sábado. Vamos sorrir. Vamos amar. Vamos abraçar e louvar a Deus. Por mais um dia e seamos felizes. Obrigado garoto. A Mácia Fernandes de Duque de Caxias. Sorria. Bom dia com alegria. Obrigado. Gostou. Você caprichou aí hein. Sorria. Bom dia com alegria. Rimou hein. Essa outra aqui. Sonha Estevam aquele bom dia. Obrigado jovem. Cátia Lá de Florianópolis. Mandando aquele abraço. Fé, esperança e amor pra todo mundo. Muito obrigado minha jovem. E aqui tem um outro. Presta atenção meus dois amigos de Madureira. Fernando de Madureira e o João Constâncio. Tá surgindo gente boa aqui hein rapaz. Olha só. O que é que mandou pra gente o Jorge Luiz. Num poema maravilhoso. Falando de coisas de família. Ele fala assim. A gente pode crescer junto. A união faz a força. Somos dois seres bons. A gente gosta de ajudar. A gente nasceu para amar. Estamos nas mesmas estações. Que legal rapaz. Mais. E ele passou por esperança hein. Pra você meu amigo João Constâncio. E pra você também. Meu jovem amigo de Madureira. Olha só que ele botou aqui. Agento Polvas Crescicune. Não. Seria Oni Polvas Crescicune. Unuetzo Estas Forto. Unuigo Estas Forto. Unuetzo pode ser também. Estas Dubona Estagio. Pode ser. Nubona Estuloi. Tá bom. Nós gostamos de ajudar. Nishatas Helip. Nós nascemos. É. Nascemos. Paramar. Nós. Somos. Da mesma estação. Ninas Kids. Porami. Caprichou hein garoto. A sua tradução hein. Niestos. Enlaçama Cesono. Nós estamos na mesma estação. É o estágio ficar melhor. Niestos. Enlaçama Estagio. Isso é bom garoto. Parabéns meu jovem. Jorge Luiz. Que garoto bom hein. Precisa saber o bairro dele. Hein. Minha amiga. Minha amiga. Emília. Que está só. Só controlando isso. Então. Diga o bairro para a gente também. Muito obrigado pela participação. De vocês. Que coisa. Maravilhosa. Outra coisa também. Mais. Avisa aqui para a gente. Tem. Já tem uma máxima. Fernando. Fernando não perde tempo. Já mandou assim. E está dizendo que a letra A. O inteligente aprende. Com seus próprios defeitos. E o sábio aprende. Com os defeitos alheios. É. Galo falou. Você mandou legal. Rapaz. Que bom hein. Pois bem. Pois bem. Pois bem. Pois bem. Quer seguir meu jovem técnico. O mundo do esperanto está ao seu alcance na cooperativa cultural dos esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de maio 47 sobre loja 208 no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do esperanto. Esperanto está no ar. Esperanto a língua da fraternidade. Está no ar. Esperanto a língua da fraternidade. Apresentação Givalildo Costa. Congresso virtual de esperanto movimenta a Oceania. No oferecimento da cooperativa cultural dos esperantistas. Plantão Esperantista. O Esperanta Libro Clube lançou a versão na língua internacional neutra do clássico Memórias de um Sargento de Milícias, de autoria de Manuel Antônio de Almeida. A tradução foi feita por Roberto Ribeiro. O preço do lançamento, com frete incluso, é de 30 reais. Encomendas pelo e-mail magisterpita arroba gmail ponto com pelo zap vinte e um nove oito oito meia três três oito cinco quatro. Estão abertas as inscrições para o quarto concurso de vídeos sobre o esperanto. E o objetivo é divulgar o idioma para o público leigo, por meio de filmes de, no máximo, cinco minutos de duração. As inscrições podem ser feitas até o dia vinte e sete de julho. O resultado será anunciado durante o Congresso Nacional do Idioma, a ser realizado entre dezoito e vinte de setembro em Hiroshima. O vencedor vai receber 30 mil ienes, o que corresponde a cerca de mil e quinhentos reais. A iniciativa é do Instituto Japonês de Esperanto. Detalhes no site www.jei.org.j-p Entre os dias dezesseis e vinte e seis de dezembro, o pianista russo Andrei Korobenikov realizou um ciclo de cinco concertos de um ato com obras do compositor Dmitry Shostakovich. As apresentações aconteceram no Salão da Sociedade Rankaminov, em Moscou, e ele fala fluentemente o esperanto, e no dia dezesseis recebeu os esperantistas nos camarins. Andrei Korobenikov apresentou-se no Rio de Janeiro em junho de dois mil e sete, quando recebeu alguns samidianos na sala Cecília Meirelles. Italianos criam um concurso de músicas originais em Esperanto. Detalhes com Julieta Dulce A Federação Italiana de Esperanto lançou um concurso de músicas originais em Esperanto. O certame é uma homenagem ao cantor e compositor Gianfranco Molle, falecido em dezembro de 2018. Uma comissão julgadora internacional fará a seleção do material. Serão premiadas as três melhores composições. Cada interessado pode inscrever até três canções de, no máximo, cinco minutos de duração. O primeiro colocado receberá um prêmio de duzentos e cinquenta euros, o correspondente a pouco mais de mil e seiscentos reais. O resultado será anunciado durante o Congresso Italiano de Esperanto, marcado para acontecer entre vinte e vinte e sete de agosto em Assis. Para o departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. Faleceu no Canadá no dia trinta de dezembro o esperantista espanhol Eduardo Vivancos, de cem anos de idade. O presidente da Associação Universal de Esperanto, professor Duncan Charters, publicou mensagem de ano novo à comunidade esperantista mundial. O brasileiro Fernando Maia Júnior foi eleito o esperantista do ano pela revista Laondo de Esperanto. O mundo do esperanto está ao seu alcance na cooperativa cultural dos esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida treze de maio, quarenta e sete, sobre loja duzentos e oito, no centro do Rio de Janeiro. Telefone dois 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 zero sete quatro oito meia. Na internet www.kke.org.br Cooperativa cultural dos esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do esperanto. Estreou na Netflix o filme A Ilha das Rosas, que conta a história da micronação cuja língua oficial era o esperanto. Plantão esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Pois é, pois é, pois é, maravilha, hein? Minha amiga Marta Ceio, minha jovem. Vou repetir aqui o seu recado. Desejo para todos nós e todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aquele Felicia Noviar. Obrigado, garota. Muito bom essa jovem vai distante. E ela está dizendo que a letra A, pois é, a Ondaléia perde um homem junto também. Diz, Ivanildo, eu tenho certeza de que a letra A, será que ela tem razão, minha amiga Márcia, minha amiga Miriam? Sei não, sei não, sei não. Também está participando conosco o nosso amigo Willis, lá de Vagem Grande. Hoje estava meio subido, hein, rapaz? Você apareceu novamente. Está dizendo que a letra A, você vai dizer que a letra Z, Z com o Zamenhof jovem. O A, o B, o C. Pois é, pois é, pois é. Que maravilha. Nós estamos aqui a seguir, meu jovem técnico. Ele é conhecido pelo Movimento Afora de muitos anos. Ele já ensinou Esperanto na Universidade Federal do Ceará, olha. A única universidade no país, talvez na América Latina, com um longo curso ensinando Esperanto. Numa universidade. Parabéns, garoto. Ele é palestrante espírita, esperantista. Ele também faz parte da comissão que coordena, olha aí, aquelas pessoas que querem ser aprovadas pelo todo um processamento europeu de línguas. Ele também está junto. Ele com o meu amigo Vandenberg, lá no Ceará. Vamos falar com o nosso amigo Roberto. O nosso amigo Roberto, que nós conhecemos de quantos anos? O Roberto Alves de Almeida, que é da Associação Cearense de Esperanto. ... o senhor, o tio Boni? Boa tarde, o Fartas Boni da Anco. A Anco, a família o Fartas Boni, a Anco o Fartas Boni, senhor? Que a Lá Veteiro Tia, essas Boni, nessas Boni, que a estas Lá Veteiro Tia, senhor? Que esta é a Grava. Ela é a Grava, o boneco, é a Grava, o boneco. Meu jovem, meu jovem Roberto, que prazer estar conosco. Faz tempo que a gente entrevistou a você, de alguns anos atrás, né? E você está novamente este aqui conosco. Mas, meu jovem, como estão as atividades do movimento esperantista por aí, no Ceará e adjacência, especificamente no Ceará Estado, como está como um todo? Sempre nós temos um tema quando entrevistamos alguém. E o tema de hoje, em que você já está começando a responder pra gente, é o esperanto no movimento Espírito Esperantista do Ceará. Como estão as coisas por aí, garota? Ah, estamos tudo bem, né? Agora, com a pandemia, houve uma suspensão um pouco, né? Mas temos algumas coisas interessantes, né? A falar sobre um trabalho realizado no Centro Espírita, né? Que frequentamos e damos aula de esperanto. No Grupo Espírita Paulo Estevam, né? Toda a parte de comunicação visual do Centro Espírita, ele está em português e em esperanto. Olha que maravilha, hein? Parabéns. Você traduziu por esperanto, é isso? Traduzindo por esperanto. Nossa, que bom. Agora, analise, Givanildo, se não é algo espiritual. Sim. Por exemplo, eu estava há alguns anos, né? Antes de se iniciar o processo de comunicação visual, antes não tinha, estava na recepção do Centro Espírita, quando chegou um amigo nosso, doutrinador também, disse, Roberto, rapaz, eu sonhei que eu chegava aqui ao GEP e via todas as placas em esperanto. Sonho. Ele sonhou. Aí, eu falei, ah, legal, tudo bem. Aí, passou, né? Depois de algum tempo, ele retorna. Roberto, eu sonhei de novo que eu entre aqui no Centro Espírita. Toda a comunicação aqui está esperando. Eu, ah, será que um dia isso vai se realizar? Givanildo, né? Que depois de algum tempo, numa reunião da diretoria, nosso amigo Wayne, que era diretor de comunicação do GEP, na época. Neste momento, ele está no plano espiritual, desencarnou pela Covid-19, um jovem de 59 anos, mas muito talentoso. Ele propôs à diretoria que fizéssemos toda a comunicação visual do GEP em português em esperança. Eu acho importante isso, o que você está fazendo, existe alguns companheiros que fazem suas casas espíritas, e uma delas, no Meia, onde participou a nossa querida tia Vilma, né? Com o tio Wilson. E lá, ela é esperantista, já está no plano espiritual também, com a voz belíssima, músicas mais incríveis possíveis. e lá, ela propôs a diretoria, o pessoal aceitou, botar nomes em esperança e vozes locais. E está por lá até hoje, que está à frente do nosso querido Elmido Santos Lima, essa instituição que é União Espírita, o Grupo Espírita, Bezerra de Menezes, e tem um outro nome que eu não consigo lembrar aqui agora, e que fazem isso. E agora, lá no Tabernáculo Espírita Paulo Estevam, aqui em Cordovia, onde eu participo também, está acontecendo a mesma coisa, os amigos lá estão estabelecendo máximas e palavras em esperança. Então, essa ideia precisava ser cada vez mais divulgada, cada vez mais o pessoal espírita, esperantista, nas suas casas de espírito, fazer o mesmo, não? Como você fez, e que dá no resultado, não é isso? Pois é, mas veja que interessante, a iniciativa não foi minha, lá eu ensino esperança, digo, esperança, conversando, mas a iniciativa das placas, pelo que eu relatei, foi da espiritualidade. Do plano espiritual. Do sonho, que nós também fizemos duas vezes, e o outro, diretor inspirado, sugeriu que fizesse em português esperança, toda a comunicação. Isso mostra... Não tem participação direta nesse caso, né? Isso mostra o quanto a espiritualidade está presente e está incentivando cada vez mais o esperança. Muitos compreendam o movimento da gente, não bem sintoniza-se dessa maneira. Acho até que a gente está querendo impor o esperança, mas a espiritualidade que está pedindo há muitos anos isso. Eu achei interessante, mas você conta um outro fato que eu achei maravilhoso, que você me disse, alguém aí da Federação Espírita do Ceará, que coordena o movimento espírita aí do Ceará, Fortaleza, de modo geral, aconteceu alguma coisa interessante, você tem alguma coisa para dizer para a gente? Sim, sim, amigo. Então, justamente, nós vimos já conversando a esse respeito, né? Eu vou se trocando ideias, né? Sobre termos um... Mas efetivamente, o esperança aqui no Ceará, por intermédio da Federação Espírita do Estado do Ceará. Então, isso já estava no nosso pensamento, né? Mas, assim, de repente, o presidente da Federação Espírita do Ceará, Luciano Klein, nos telefona, convidando-nos para sermos o coordenador de esperança da Federação. Que legal! Todo o apoio necessário, oferecendo tudo que fosse preciso, dito e feito, já iniciamos o trabalho. Que interessante! Vou te contar mais uma que você não está sabendo. O nosso querido Campetti, Geraldo Campetti, que é vice-presidente da FEB, desde o ano passado, ele estabeleceu um trabalho interessantíssimo, chama-se Gotas de Luz. E aí, ele está botando em português, em esperanto, toda a rede. E agora, entrou em contato com a nossa querida Raio do Rio de Janeiro, para que pudesse ter essa atividade, via FEB, com essas máximas, com frases, né? Em português, em esperanto. E que a nossa querida Raio do Rio de Janeiro já aprovou. E a partir, agora, já dessa semana que vem, não sei se já começou essa semana agora, se é a semana que vem, que ela já estava comentando comigo, que ela era adulto, que está ligada a esse assunto, em que já vão começar a colocar, diariamente, de tal ordem, e que venha a acontecer duas vezes por dia, na sua Raio do Rio de Janeiro. Ou seja, o pessoal cada vez mais se espraiando, mostrando a importância da língua internacional, via espiritualidade. Ou seja, nós não estamos em ponto, não. É o plano espiritual que está pedindo. Exatamente. Você tem bastante experiência com relação a esse assunto. Agora, como é que estão, como está o aprendizado, as pessoas estão se interessando, não só o movimento espírita, mas também o não espírita. Você que ensinou Esperanto, lá para o lado da Universidade Federal do Ceará, como está agora, atualmente, essa atividade como um todo? É, agora, como em todos os lugares, né, a aula, inclusive, na Universidade Federal, no Esperanto, ocorre por meio virtual. Recentemente, João Nildo, tivemos aqui um exemplo muito importante, que foi o Exame Internacional do Esperanto. Que interessante, achei muito legal. Que é promovido pela Universidade, pela Associação Universal de Esperanto, né, em parceria com a Universidade, com a academia lá da Hungria, né, tendo como base o quadro europeu comum de referências para as línguas. E o Esperanto, já desde algum tempo, também já está, né, integrado, né, a esse tipo de teste, que é muito conhecido na Europa. Esse teste, ele acontece normalmente nos congressos de Esperanto, em eventos, né, mas também, é, Katarina Kovács, muito conhecida, né, ela que é responsável por esse evento. Aí, uma vez por ano, acontecem no mundo todo, ao mesmo tempo. E, desta vez, Fortaleza participou, foi a primeira vez deste exame, né, então tivemos, assim, uma boa participação, né, e foi a primeira vez, juntamente, é, ao mesmo tempo que era realizado aqui em Fortaleza, era realizado em vários outros países também, né, então foi isso que que marcou, né, tivemos o interesse dos esperantistas cearense em participar realmente desses eventos, apesar da pandemia, realizamos, né, numa, na Irassema, EcoORC, que não cedeu o espaço, parceria com o Instituto Federal do Ceará, Associação Cearense de Esperanto, né, então, apesar da pandemia, nós realizamos com todos os cuidados necessários, né, é, graças a Deus, ninguém pegou Covid, deu tudo certo. Que maravilha, vocês, é, observa-se que no Nordeste, o Esperanto está cada vez mais se ampliando pela região, esses dias que o discutem, não, ele conversando comigo, e depois se confirmou isso, lá para o lado de Pernambuco, lá para o interior do Pernambuco, eles estão ensinando esperanto, estão surgindo isso também em Maceió, Alagoas, agora, esse mesmo trabalho que vocês fizeram em Fortaleza, fizeram também lá em Maceió, em Alagoas, também já a gente interessado no Piauí, a gente interessado no Maranhão, ou seja, cria-se cada vez mais um senso de esperanto pelo Brasil afora, eu acho maravilhoso isso, não? Agora, como é que você vê essa, essa atividade junto ao jovem, junto à criança, já existe um planejamento por vocês aí, que seja na associação do Ceará, que seja no movimento espírita da região, com relação ao ensino, na evangelização, a criança, o jovem de modo geral? Você fala com relação ao Esperanto, ao Esperanto, ao Esperanto. O que nós temos aqui também, João Nildo, é o professor Vanderberg, né? O professor Vanderberg, conhecido, crescente da Associação Excelente de Esperanto. Sim. Ele, ele leciona, né? Esperanto para crianças e jovens. É mesmo? Olha. É um trabalho muito bonito que ele realiza, né? E ele está focando agora na, em Taitinga, né? Uma cidade aqui, próxima a Fortaleza, né? Então, ele eleciona Esperanto, a Associação Excelente de Esperanto em Fortaleza e também na cidade de Taitinga. Que maravilha. Tem encontro de Esperanto em Taitinga. É mesmo, rapaz? Neste ano não houve só por causa da pandemia, mas estava previsto também. Que coisa interessante, eu não estava sabendo disso, você veja o quanto precisamos nos comunicar cada vez mais. Você quer escutar uma curiosidade, de algum, um minutinho só, para que a gente possa voltar novamente na nossa entrevista? Alô? Oba, estou vindo. Vamos escutar uma curiosidade rapidinho e daqui a pouco a gente mostra, voltamos na entrevista. Olha que maravilha, de curiosidade de prova, todos nós que estamos participando do nosso programa. Vamos ouvir. Curiosidade Esperantista. Esperanto. Alô, amigos, aqui Fabiano Henrique para mais uma audição de Curiosidades Esperantistas. Estreia na Netflix no próximo dia 9 o filme A Ilha das Rosas. A película conta a história real de Giorgio Rosa e do Estado Independente fundado por ele em 1968 na costa italiana. O Esperanto foi adotado como língua oficial da micro-nação que recebeu o nome de República Esperantista da Ilha da Rosa. O utópico país, cujo território era uma plataforma marinha, literalmente afundou em 1969. Recentemente, mergulhadores encontraram o que dele sobrou no fundo do mar Adriático. E por hoje é só, eu vou ficando por aqui prometendo voltar na próxima semana para mais uma audição de Curiosidades Esperantistas. Desrevido! E aí, você gostou da curiosidade? Muito boa, muito boa. Muito interessante, né? Eu não sabia disso também. Quer dizer, o moço criou lá alguma coisa no meio do mar e deu o nome, não seria um país, alguma coisa nesse aspecto, e a língua se falar, ela seria o Esperanto. Que legal isso, não? É uma ilha, né? Aliás, eu presenciei isso por ocasião da época 92, que tinha um companheiro dos Estados Unidos, não sei se os Estados Unidos, em que eles consideravam cidadão da terra, cidadão do mundo. E ele dizia que o Esperanto tem que ser ali, você fala, e isso inclusive repercutiu de tal maneira que na Eco, na Eco, naquela árvore que nós tivemos, 92, tivemos várias máximas escritas palavras em Esperanto também. A gente observa, portanto, que é importante essas atividades. Agora, Roberto, e vocês têm algum planejamento, peças a atividades que virão, que seja no movimento espírita, que seja no movimento esperantista? O que nós estamos agora, de planejamento, né, além do GEP, que são atividades normais, é na Federação Espírita, né? Sim. Que agora vamos desenvolver o Esperanto, né, para todo o Estado do Ceará, através da Federação, com apoio da Federação Espírita, né, temos todo o apoio, né, fomos convidados para ser o coordenador, né, do Esperanto, né, essa coordenação já existia há algum tempo, né, alguns anos, e isso já acontecia, né, quando viajávamos juntos com outros companheiros, trabalhadores também, né, e organizávamos eventos relativos à doutrina espírita, né, e também ao Esperanto, né, mas houve um espaço de tempo, né, que isso não mais aconteceu, né, e agora vamos ver como é que vamos retomar isso. Que legal. Você tem alguma coisa a mais para que possamos, na nossa entrevista, estamos ao final, dizer algo mais dessa atividade de modo geral, inclusive no movimento espírita como um todo? É, ok. O que eu acho que é interessante também dizer, é um trabalho que a gente realiza, porque no GEP nós temos o nosso evangelho, né, temos o ATE, né, o tratamento espiritual, e no site, é, são publicados os ensinamentos evangélicos da semana, né, e já, já é tradição aqui que esse, essa publicação era realizada em português e em Esperanto. Que legal. Então, eu falo assim, até para exemplificar, para outros casos espíritas também realizarem, né, sim. Paralelamente ao português, também, o Esperanto. É, aqui pelo Rio, pelo, pelo Conselho Espírito do Estado, que nós estamos ligados também, nós estamos preparando para passarmos o site do nosso Serg, em português, em Esperanto, ou seja, se espreca, deve mais a ideia pelo nosso país afora. Meu jovem, que prazer falar com vocês, as suas últimas palavras, não, nesse momento, entende, só palavras de adeus desse momento, tá bom? É, eu só tenho a agradecer a oportunidade aqui de conversarmos, né, de esclarecermos, né, e divulgarmos o trabalho que é realizado, sempre mostrando a importância do Esperanto, né, para a nossa humanidade, né, que sabemos, nós espíritas, que o Esperanto é um projeto da espiritualidade, né. Sim. É isso que é importante nós sabermos, né, e continuar com esse trabalho maravilhoso. Minha cara, que apresura para hoje conviver, me esperas, reenconte-lhe em Ribeirão Preto, te chamar, te Ares, né, que é que, de novo, sento-lhe esperantistas em congresso e em um mais louco que niestos, tá bom? Danco, amigo. Diz ali o oportuno Danco, Carulo. Danco, ó, que entrevido. Danco, diz. E nós entrevistamos o nosso querido Roberto Alves. Diogo, o que é que você gostou, Miriam, minha jovem? Adorei. Gostou bastante? Ou não gostou? Então, Miriam, tem alguém participando mais aí do Zap, aí do YouTube? Diz pra gente alguma coisa aí, pra gente, minha jovem Miriam. Olha, tem muita participação. Centro Espírita, a Caminho da Luz, Marcos Fonseca, Marilene Queiroz Coelho, Matheus Barreto, Virgínia Giannini, Aldeci Borges da Costa, todos esses no Face. Danco Provia, Patopreno. Patopreno, isso. Você significa que você tá aprendendo bem esperando, entendeu, Miriam? Tô tentando. Tô tentando. Ainda. Vamos lá, Miriam. O Jorge Luiz respondeu ao nosso, com mais um poema, de nome, Meu Irmão. Que barato. E no fim ele diz que te ama, tá, meu irmão? E ele também enviou dois vídeos no YouTube. Danco Provia Patopreno. Ah, esse aí. Tem mais novidade pra gente aí? Temos. Temos o Fernando de Madureira. Ele diz, O inteligente aprende com seus próprios defeitos. O sóbio aprende com os defeitos alheios. Então participem. Ao vivo, todo sábado. Rádio Rio de Janeiro, tudo junto, ponto am, ponto br, mil e quatrocentos quilohertz. A.M. Isso. Senti firmeza, minha jovem Márcia. Gostou, garoto? Pois é, pois é, pois é. Nós somos quase T.M. Não fica triste, não. Na semana que vem, nós temos mais participantes. Com certeza, é claro. Mas olha só, antes da gente encerrar, nós queremos chamar a atenção pra uma coisa interessante. Você sabe como é que vai acontecer o Congresso Internacional desse ano? É, vai ser na Irlanda, jovem. Lá em Belfast. Olha que maravilha, hein? Vamos escutar um pouquinho a nossa querida Bruna Brasil. É, Danca Viva. Vida agradecida. Vamos ouvir? E eu quero ouvir. Pois é, nós estamos terminando a questão mais belíssima da Bruna Brasil. Na Bruna Brasil nós tivemos uma atividade interessante do Congresso Internacional no passado em Goiânia. Retrasado, né? Muito interessante, meio de única. Um dia eu vou contar aqui no programa com a Bruna Brasil. Que maravilha, nós estamos terminando, hein? Que coisa séria. Se você disse que a resposta correta é A, só podia ser A. Olha só, pessoal, jamais. Poderia ser AB. AB é camelo. Camelo é fruta? Também. Desserto. Desserto é sobremesa. Só podia ser A. Orângio. O que é orângio, hein, Esperanto? Minha jovem... Miriam? É laranja. Laranja. Laranja, senti ferrumeza. Eu vou mexer pra lá, vou mexer pra cá e vou ver pra quem saiu. Sobe aí pra minha amiga, queridíssima, amiga. Marta Seio. Marta, você ganhou, garota? Que bom, hein? Vamos nessa? Oba, tamo junto. Vamos nessa no seu carragasso, minha jovem Miriam? Ah, claro, vamos lá. Vamos nessa. Vamos nessa. Danco, desrevido. Desrevido. E minha amiga Marli no outro lado, desrevido. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade. Tchau. Tchau. E aí E aí